De novo saí sem rumo, culpa da saudade Andando sozinho pelas ruas da cidade Sinal da vermelho, eu passo correndo nas ruas Eu olho pro lado e sinto a falta sua Não vamos roubar o coração, é caro sério Doas e o deslevei, a mesma cena que eu Já que nós todos estamos sendo acusados de adulterio Você deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai ver a vida como o Deus quiser Mas eu sei que você não está nem aí Saiu pra beber e pra se divertir E aqui o peito tá doendo e o coração sofrendo E hoje eu vou sair Eu vou beber e vou encher a cara Virar a noite, acordar na gandaia No outro dia não lembrar de nada Se fosse pra lembrar eu anotava Mas eu sei que você não está nem aí Saiu pra beber e pra se divertir E aqui o peito tá doendo e o coração sofrendo E hoje eu vou sair Eu vou beber e vou encher a cara Virar a noite, acordar na gandaia No outro dia não lembrar de nada No outro dia não lembrar de nada E hoje eu vou sair Eu vou beber e vou encher a cara Eu vou beber e vou encher a cara Virar a noite, acordar na gandaia No outro dia não lembrar de nada Se fosse pra lembrar eu anotava 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 Obrigado.